O estilo colonial é sinônimo de aconchego e sofisticação no ambiente. Ele é caracterizado pelo aspecto rústico com mobiliários em madeira, disponibilizados de forma bem simples. Nos cômodos, tem um toque histórico, uma vez que remete à antiguidade através de objetos, materiais e mobílias. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, você ama decorar ou quer dar um presente legal? Então conheça os adesivos vinílicos da Lola Fá, que são fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Eles são enviados de maneira impecável em tubos postais como esse, para garantir que enxergue a você em perfeito estado. Cupom de desconto mais link da loja na descrição, lolafá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Agora se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos, como este. Objetos antigos são chaves na hora de compor uma decoração com estilo colonial. Cozinha com forma lenha é essencial na residência e não pode faltar. Os tons terrosos presentes aqui são uma característica marcante nesse estilo de decoração. Nessa sala de estar com piso de azulejos e mobiliários antigos, o teto é composto por grossas terças, mais conhecidas como vigas de madeira. Aposte em um ambiente agradável com cheiro de caça de campo para criar um espaço iluminado na área das refeições, com mesa e piso de madeira. O amarelo é uma das cores mais utilizadas em paredes de casas coloniais. Aqui, os detalhes em madeira e o verde das plantas criam um contraste no amarelo. Temos aqui uma decoração simples e aconchegante. A rede de descanso é um item que não pode faltar na varanda. Você pode adicionar a mesa de refeições na varanda e criar uma integração com a cozinha. No quarto, aposte em cores neutras e camas com um design antigo. A mesa de madeira com cadeiras de detalhes azuis cria uma harmonia de cores com o forro do teto. Confere a matéria completa lá no blog da Lula Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lula Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Lula Fá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lula Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.